Eu estou aqui em São Pedro da Aldeia, na frente da nossa UPA pediátrica, a UPA que eu abri como Secretário Estadual de Saúde e que vem salvando inúmeras vidas aqui na região dos lados. Por isso a gente sabe que trabalhando sério, com o apoio e valorização dos profissionais de saúde, a gente pode fazer diferença na vida das pessoas. Por isso eu peço a vocês, no dia 2 de outubro, o Dr. Luizinho 1177. O nosso trabalho é salvar vidas. Vamos lá, meu povo!